E já está no slide. Colocou aqui para gravar. Bom dia, bom dia. Nós temos aula de matemática hoje. Duas aulas onde nós vamos falar sobre razão e proporção. Que é um conteúdo do ano passado. Requer interpretação. Nós vamos falar sobre grandeza diretamente, inversamente proporcional. Regra de três que nós vamos utilizar muito esse ano. Aquele, o famoso cruz credo. Então, eu vou estar compartilhando a tela para vocês. Para que a gente possa ir copiando e fazendo as atividades, tá? Já fica com o caderno. Já coloca aí para mim. Oito de fevereiro, exercício de revisão. Três, né? É o três, é o três. Já fizemos um de números inteiros. Um de equação. E agora, de razão e proporção. A atividade já está no próprio slide, tá? Então, eu vou dar um tempinho para copiar e a gente vai fazendo. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Qualquer probleminha, eu vou estar entrando pelo celular. E a tela vai continuar compartilhada, tá bom? Ok. Vamos lá. Todos estão vendo razão e proporção. Razão e proporção são conceitos diretamente relacionados a uma grandeza. E o que é a grandeza? É uma relação numérica estabelecida com o objeto. É tudo que se pode contar, medir, pesar, enfim, enumerar. Assim, a altura de uma árvore, o volume de um tanque, o peso de um corpo, a quantidade de pães, entre outros, são chamados de grandezas. A quantidade de uma produção, o número de operários em uma obra, o número de dias, o número de horas. Tudo isso são grandezas. Tudo que a gente pode contar, medir, pesar e enumerar, nós consideramos uma grandeza. A razão e a proporção, elas caminham juntas. Por quê? Para alguma coisa ser proporcional à outra, elas devem possuir a mesma razão. Lembra que eu falei no ano passado? E a razão, o que é razão? É a divisão de duas grandezas da mesma espécie. Quando eu falo da mesma espécie, vou utilizar um exemplo. Um metro de fita com cinco metros de fita. Eu posso determinar uma razão aí. Eu não posso ter uma razão em algo que esteja em centímetro e o outro em metros. Um em dia, outro em horas. Não posso. Porque para eu dividir, fazer essa divisão, a grandeza deve estar na mesma espécie. Prosseguindo aqui. Professora, isso não é para copiar, né? Não, não. Só na hora da atividade. Aqui são exemplos por enquanto. Quando for para copiar, eu vou dizer. Mas já deixa aí no caderno. Oito de fevereiro, exercício de revisão três. Então, como eu falei, a razão é a divisão ou relação entre duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Então, eu tenho aqui 40 meninos dividido por 30 meninas. Quando a gente for fazer a razão, nós também temos que respeitar a ordem em que aparece na questão. Aqui pediu a razão entre meninos e meninas. Então, os meninos ficam no numerador e os meninos no denominador. Ok? Essa ordem que aparece aí é muito importante. Se a gente colocar as meninas em cima e os meninos embaixo, nós vamos encontrar outro resultado. Para determinar a razão, nós podemos fazer de duas formas. Ou a gente simplifica a fração, que é o que está aí no exemplo. Nós simplificamos a fração por 10 ou simplesmente cortamos o zero. Ou a gente também pode dar a razão na forma decimal. Quando a gente divide o de cima pelo de baixo. Ok? Então, vamos lá. Aqui a razão entre os meninos e meninas. Eu simplifiquei e deixei na fração 4 terços. Alguma dúvida de como calcular a razão? Nós vamos ter um probleminha. Esse probleminha vai ter uma ordem para que a gente possa simplificar ou dividir essa fração. Ok? Ok? Outros exemplos. Um automóvel percorre 160 quilômetros em duas horas. Qual a razão entre a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto? Em relação às razões, nós temos as razões especiais que nós estudamos no ano passado. Nesse caso aqui, no primeiro exemplo, nós vamos ter a velocidade média. Onde a gente divide a distância percorrida pelo tempo. Então, nós vamos ter 160 dividido para 2. São exemplos, tá? Então, a razão entre a distância percorrida e o tempo. 160 dividido para 2, eu vou ter 80 quilômetros por hora. Assim que nós colocaríamos se fosse uma atividade. Ok? Estão vendo aí? Sim. Uma solução exige 5 gramas de soluto e 2 litros de água. Qual é a razão entre o soluto e o solvente? Então, nós teríamos que fazer 5 dividido para 2, que é igual a 2,5. A razão é sempre a divisão dos segmentos, tá? Eu dividi 5 para 2 porque não tinha mais como simplificar. Porque são números primos. Proporção é a igualdade entre duas razões. É quando nós temos duas razões com o mesmo resultado. Exemplo. Meu carro faz 13 quilômetros por litro de combustível. Então, para 26 quilômetros, preciso de 2 litros. Para 39 quilômetros, eu preciso de 3 litros. E assim por diante. Ou seja, se eu dobro a minha quilometragem, o meu litro também vai dobrar. Correto? Então, quer dizer que aqui, o quilômetro pelo litro, eles são proporcionais. E são diretamente. Quanto maior a distância que eu vou percorrer, mais litros de combustível eu vou gastar. Ok? Então, aqui, o probleminha 1. 26 quilômetros eu preciso de 2 litros. Então, é 13 litros a cada quilômetro. No probleminha 2. 39 quilômetros por 3 litros indica que eu tenho 13 quilômetros a cada litro. Então, o resultado é igual, quero dizer que essas razões são proporcionais. O litro e a quilometragem. Razões e proporções entre suas grandezas. Como eu falei, as grandezas precisam estar na mesma espécie, tá? Exercício. Para o exemplo do consumo de combustível anteriormente, teste a primeira propriedade. A razão possui uma unidade de medida? Sim. Não precisa copiar esse ainda, tá? Sim. Nós temos o quilômetro pelo litro. Agora sim, copia para mim. Número 1. Determine dois números sabendo que sua soma é 60 e a razão entre eles é 2 terços. Número 2. Os números 8, 5, 16 e 10 formam uma proporção? 4 minutinhos aí para poder copiar. Deixa 4 linhas em cada um. Número 1 e número 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2 minutinhos para terminar de copiar. Professor, o número 1, aquele 2 barra 3 é o quê? 2 sobre 3? Isso, 2 sobre 3. Como nós temos, né, aula agora até 9 e 10. Depois que nós vamos voltar, vocês vão copiar o número 1 e o 2 agora. Nós vamos fazer. E aí depois eu retorno com a apresentação, a gente continua falando com as atividades, tá? Ok. Francis. Oi, amor. Quantas linhas para cada? 4 linhas. Obrigada. Nada. E aí, nós vamos. E aí, nós vamos fazer. Vamos. Obrigado. Vamos lá, um minutinho para terminar de copiar, que eu vou interromper o compartilhamento para a gente poder fazer essa atividade. Oi, um minutinho aí. Todo mundo já copiou o número 1 e o número 2? Sim. Não. Tá, copia aí. Quando terminar, fala ok, tá? Eu estava respondendo exatamente a minha mãe tinha. Oi? É que eu estava respondendo no WhatsApp aqui na minha mãe. Ah, tá bom. Ó, só temos mais um minutinho, tá? Que aí eu vou ter que encerrar, não tem problema, nós retornamos 11h10. Aí a gente faz o número 1 e o 2 durante a aula, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Foi? Foi? Poxa, professora, pena que deu aquele problema, né? No seu computador. A gente perdeu um tempão. Eu não sei o que é que houve com ele hoje, que ele tá entrando em descanso toda hora. Mas aí eu tô com ele aqui na tomada, já reiniciei, vamos ver se agora vai, né? Porque como ficou desligado sábado e domingo, de repente, não sei o que é que houve. Mas aí a gente recupera, ainda bem que a gente tem 5 aulas durante a semana. É. Vamos lá, todo mundo já copiou, eu preciso interromper pra ir pra outra sala. Quando a gente voltar 11h10, a gente faz essa atividade e continua o restante, tá bom? Muito obrigada aí pela compreensão e paciência de vocês. Oi, Novi. Vou interromper, tá? Tá bom. Beijinhos, até daqui a pouco. Até daqui a pouco.